Meu amor De um jeito sem nem mais querer falar de amor Fui além de todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim, parece até que já não pensa mais em mim Pois não vou permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogado do acaso que não era amor Não dá pra entender, me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Meu amor É tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais querer falar de amor Fui além de todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim, parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogado do acaso que não era amor Não dá pra entender, me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Pra mim Pra mim Oh 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 Olha lá ver a merda que você fez Oh 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 Oh